Fala do TXMB1519 galera, então né galera, só o desfecho aqui do vídeo aqui, ó, mas a pezinha lá, tava com uma estopa dentro dos tubos de alimentação que sai do diesel ali, né, e eu tava sem uma ferramenta, sem nada, aí eu vim aí, eu consegui funcionar ela, e ela na alta, ela tava entrando de ar, aí, aí ela foi e pegou, e quando eu consegui andar 100km, ela assim, aí pra descer, eu colocava pra descer, aí pra subir aí, tinha que parar ela, esperar a aceleração voltar, aí quando o K10 chegou com a ferramenta, nós tirou lá, limpou bem, limpado lá, tinha uma estopa dentro dos tubos ali que vai pro racó, o pescador também tava entupido, até quem é falhado, vê, Mas é isso aí galera, só dando um parecer aí, ó, então tudo bom, amanhã vai voltar ativo novamente, é isso aí, beleza galera, tudo de bom